Mas no contra-ataque o Santa Cruz é fulminante. André Dias ganha na travada, passa pra Natan que passa pra Renatinho. Golaço! A torcida do Santa ainda festeja quando Samuel sobe pra empatar o jogo. Logo aos 7 minutos, Raul rouba a bola e lança André Dias, que é derrubado dentro da área. Pênalti cobrado com ousadia pelo artilheiro tricolor.